Oi, boa noite a todos e a todas. Nós somos da Escola Gessé Pinto Freire e viemos aqui a brilhantar esse evento, o São Julhão da Educação. Trazemos uma dança típica lá do norte do país, que é o carimbó, uma dança que é utilizada pelos agricultores e como hoje é o dia do agricultor, o período junino é um período que se festeja todas as colheitas que são realizadas no São João. Então, a gente trouxe outro ritmo, outra dança típica, não aqui do nordeste, mas lá do norte, para a gente diversificar, diversificar um pouco os nossos festejos. Então, a partir de agora, vocês vão curtir as alegrias do meu povo, onde a gente traz um pouco da economia da cidade de Boa Saúde, uma delas que é a mandiocultura, através de uma paródia que foi escrita pela professora de ciências, a professora Lourdes. A nossa aluna, Mara, vai entregar aí para vocês essa paródia, para vocês terem acesso à ciência e também poderem acompanhar essa letra que vai ser cantada pela aluna Emily. Então, a partir de agora, para vocês e com vocês, a Escola Jessé Pinto Freire. Pode soltar o som ao Elton. Música Música Vou ensinar, assim na pureza, a raspar não se alcançar, para fazer tapioca gostosa, de farinha poder fabricar. Vai raspando, assim na pureza, rebolando pode requebrar, para fazer farinha gostosa, mandioca vou ter que rastar. Música 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 Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu balado, carimbó cegadinha do teu rodá, ai menina, vem pra roda, vem, ai menina. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu balado, carimbó cegadinha do teu rodá, ai menina, vem pra roda, vem, ai menina. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu balado, carimbó cegadinha do teu rodá, Cobertura no teu brilhada, venino. Aqui tem carimbó, todo mundo pra roda, carimbó cegadinha do teu roda, carimbó cegadinha do teu lado na terra. É eu! Obrigado.